Bom, vou me apresentar, vou explicar o que eu vou falar, deixar vocês com vocês. Bom, na verdade meu nome é Alexandre, mas todo mundo me conhece por case monstro. Case monstro, na verdade, é uma brincadeira. É uma mistura de duas palavras, inglês e português. A parte português é monstro, óbvio, e a parte inglês é case, case molde. Que case molde é modificação de gabinete. Só que eu sou o cara que não sei brincar de fazer modificação simples. Que gabinete de computador é aquela caixa quadrada. E todo mundo tem caixas quadradas com modificações. Eu vou mostrar o meu bloqueio de tela para vocês verem qual é o meu computador. Esse aí é o meu computador. Então o meu computador é o homem de ferro, tem 1,84m, é da bota até a cabeça. E ele foi feito usando uma técnica chamada dobradura. Ele é de papel. Só que é um papel endurecido. E quando eu fiz o meu primeiro case molde, ele nasceu de uma inspiração que eu tive pesquisando na internet no ano de 2000 sobre computador modificado. Porque eu tinha um gabinete quadrado e eu queria organizar os cabos dentro do gabinete. E aí eu fui pesquisar gabinetes organizados. Eu lembro que eu pesquisei case molde porque eu não conhecia a palavra case molde. E quando eu fui pesquisar gabinetes com cabos organizados, eu achei um japonês que fazia uns robôs case moldes. Então eram bonecos de desenho no formato de CPU. Aí eu achei aquilo fantástico. Falei, bom, se esse cara pode fazer um gabinete desse jeito, eu também posso fazer meus computadores diferentes. E aí eu comecei a brincar com isso. Só que por que o monstro? Porque meus três primeiros projetos eram monstros medievais. Cabeça de dragão, um escaravelho atômico e um dragão inteiro com asmas, garras, uma torre embaixo do braço dele. Ele ia destruir uma torre, árvores, uma montanha. Era muito legal aquilo. E aí a brincadeira do case monstro veio disso. Dos modelos de gabinetes que eu construí. Só que quando a gente fala de case molde, de gabinetes de computador modificado, a gente tem que partir de algumas primícias. Quando a gente fala de modificar um computador, a gente fala de respeitar algumas necessidades básicas de um computador. Que é ventilação e disposição do hardware. Então, um computador quadrado, ele tem as posições corretas para tudo. E quando a gente faz um gabinete, uma modificação no gabinete, a gente já tem ali ordenado aonde vai tudo. Então, por isso que o case molde não se encaixava no que eu fazia. E aí eu criei o nome case monstro. Porque os meus eram realmente muito diferentes. E a ventilação de um gabinete, ela é uma das referências mais importantes que a gente tem para poder produzir um computador. Eu vou mostrar algumas fotos rápidas. E vou explicar isso. Depois eu vou mostrar as outras coisas que eu tenho dos projetos que eu fiz. Quando a gente fala de gabinete, a gente fala de organização de cabo. E a gente fala de respeitar as necessidades do hardware, da peça do computador. E uma das necessidades básicas do computador é ventilação. É refrigerar o computador para que ele possa funcionar bem. Se o computador esquentar, ele vai travando. Seja jogando, trabalhando numa imagem, qualquer coisa. Então, a ventilação do computador é algo muito importante. Agora, tem coisas legais em relação à case mode, que eu vou buscar uma referência em uma outra comunidade que vocês vão ver que é bem interessante. A primeira foto era um cooler comum que simplesmente ventilava. As pessoas que começaram a modificar computadores, elas foram lá e colocaram luz, porque ficava legal a luz refletindo na hélice do ventilador. Aí, depois, começou a ter ventiladores com iluminação. E isso foi acontecendo relativamente, devagar, aos poucos, e foi mudando. Só que, na verdade, hoje, se você for ver um computador normal, ele já vai vir com um cooler colorido. Ele não vai ser um computador totalmente fechado. Ele vai ser um computador aberto, vai ter uma lateral aberta, vai ter cooler colorido, vai ter LEDs iluminando outras partes do gabinete. Isso já é padrão hoje. Eu costumo brincar muito, né? Eu falo que essa coisa do case mode é criar uma cultura. E, quando a gente fala de criar uma cultura, a gente está falando de quebrar paradigmas. Quem é da velha guarda, que nem eu, você lembra que computadores antigos ficavam amarelos. Hoje, não existe computador que fica amarelo. Que a casca do computador ali fica amarela. Não existe. Hoje, os gabinetes são todos modernos, são pretos, uma pintura diferente. Você liga um computador, ele já tem uma iluminação. E aí, tem aqueles outros modelos, que são os modelos gamers, que, quando você liga, ele tem iluminação. E, de acordo com o barulho, no ambiente, ele ainda pulse-luz. E isso tudo envolve eletrônica. Robótica. Que é algo que eu vou falar também aqui. Ali, nessa imagem, a gente tem um conjunto de LEDs, uma protoboard, relês. E eu posso, por exemplo, pegar isso aqui, ligar no sensor de ruído. E, conforme eu liguei o computador, conforme o ruído que está na sala ou no quarto, ele vai acender uma luz, duas, três, quatro, cinco, e vai fazer aquele mesmo negócio que faz no carro. Ele pisca a luz e volta. Só que é algo que eu posso fazer manual. Eu posso montar isso e incluir isso dentro do meu computador. Quer ver uma coisa legal? Quem já viu aquele vídeo de decoração de Natal? Que tem uma casa, óbvio, né? Americana a casa. Tem uma decoração de Natal maravilhosa e começa a tocar, se não me engano, acho que é... Real, Real Rock'n'Roll do Queen. E aí a casa vai acender na iluminação de Natal e vai fazendo toda uma brincadeira. A árvore de Natal acende, o ar acende. E conforme a batida da música, a iluminação responde. É o mesmo circuito simples que eu estou falando agora, para fazer esses LEDs acenderem. Só que ali ele está aplicado de uma forma diferente, mais eletrônica e envolvida no processo, mas um resultado, um resultado imenso. Mas a diferença de fazer isso, piscar dentro de um gabinete de computador e fazer uma decoração de Natal de uma casa piscar, é só o processo criativo. A eletrônica, a essência usada aqui, é a mesma. E é simples de fazer, isso que é legal. Os LEDs, como eu mostrei, tem várias cores. E aí, conforme a combinação de cor, você consegue fazer N coisas diferentes. Aí, uma ligação. Isso daqui, para mim, eu acho que é uma das peças mais importantes da eletrônica. Alguém conhece? Transista. Sabe a magia do elevador, quando você encosta o dedo no botão? Você só encosta o dedo e o botão acende? É isso que faz o botão acender. Aí, por exemplo, você pode pensar, tudo bem, isso é um botão do elevador. É. Mas se você pegar esse transistor, ligar ele na tua placa-mãe e colocar uma chapinha na frente do computador, você encosta o dedo na chapinha e o computador liga. Então, aquele mesmo efeito do botão do elevador, você consegue fazer para ligar o computador. E aí, você pode brincar, você pode desenhar um personagem e uma parte do personagem que é metálica é um interruptor. Ninguém nunca vai ligar o teu computador, porque ninguém vai achar que é só encostar o dedo naquele detalhe e aquilo vai ligar o gabinete do computador. Então, tem umas brincadeiras que dá para fazer usando eletrônica simples e que funciona, que é uma beleza. O transistor, ele funciona assim, só para vocês entenderem. Negativo, positivo, negativo. Isso aqui é um interruptor. Quando eu dou um pulso positivo, a energia negativa, ela vai completar o circuito e vai alimentar alguma coisa. E aqui, eu tenho a outra opção. O positivo está ligado no interruptor. Quando eu dou um contato negativo nele, que é a função do interruptor, o positivo completa o circuito. E aí, você consegue fazer um monte de coisa usando só esse conceito. Lembra aquela peça que eu mostrei ali, que dava para fazer o LED piscar? Na sequência que você queria? Você usa uma peça dessa também para fazer aqui. A mesma peça que faz um circuito de liga e desliga, você consegue fazer um íter, de carro, de luz, por exemplo. E isso dentro do gabinete de computador fica muito legal. Aqui eu tenho um desenho de um circuito simples de computador. Acho que quem já fez modificação em computador já se deparou em algum momento em fazer algo desse gênero. Que é pegar 12 volts, colocar num potenciômetro, num regulador, e alimentar um cooler. Aqui é um outro modelo de transistor. E conforme você gira o potenciômetro, ao invés de você aumentar e diminuir o volume, você aumenta ou diminui a velocidade que o cooler gira. Aí vamos supor, olha a brincadeira. Se eu tirar o cooler daqui e colocar no lugar uma fita de LED, eu controlo a intensidade do brilho da fita de LED. Acesa, apagada, e vagarosamente acendendo até o máximo. Então, nesse mesmo circuito, eu já consegui trabalhar com ventilação, que é importante para o gabinete de computador, e a iluminação, que na verdade são dois quesitos do case mode. Primeiro, é o funcional. Para que um gabinete funcione corretamente, tem que ter ventilação. A iluminação é só impacto visual, assim como o próprio formato do gabinete. Eu me lembrei de uma coisa que eu falava antigamente, que faz tempo que eu não uso essa imagem. Quem conhece o Lilo Stick? Já viram a televisão dele? Já viram? É a televisão que ele está atrás da tela da TV, com a boca assim. Aí você pega na boca dele, você levanta, é onde ficam os botões da televisão. Aquela é uma televisão que leva o seu, da Walt Disney, e ela é uma televisão. Uma televisão normal, vamos supor, na época, custava 300 reais. A televisão do Lilo Stick custava 500. O que ela tinha de melhor? Nada. Mas o formato dela, a customização que tinha na TV, é o que dava valor na TV. E é um case mode, porque é uma modificação da caixa, da caixa simples de uma televisão. Alguém conhece a Harley Davidson? Alguém tem uma Fat Boy estacionada aqui perto? O meu sonho é vir para uma campus party com a minha Harley Davidson, e os meus robôs já estarem aqui. A Harley Davidson, eu uso eles para contar uma coisa. Já ouviram falar naquelas gangues de motoqueiro? Na época, logo no início, tinha os Hell Angels. O que que eles faziam? Eles pegavam a Harley Davidson, modificavam a Harley Davidson, faziam customizações do grupo. E o que que acontecia? A Harley Davidson percebeu que aquilo vendia. Muita gente customizava as motos, modificava as motos. Isso, no final das contas, se tornou o quê? Uma característica do produto feito por eles. Eles passaram a vender as motos com aquelas modificações. E quem ganhou muito dinheiro com isso foi a turma de motoqueiro? De jeito nenhum. Quem ganhou dinheiro com isso foi a própria Harley Davidson, porque eles aproveitaram a ideia. Daria uma foto do grupo, algumas motos, que eu acho lindas essas motos. Quem tem computador gamer aqui? Quem tem? A fonte do seu computador é assim? É? Isso a gente chama de fonte modulada. Quem inventou isso? Foi um case mode. O cara viu a fonte, tinha um monte de fio, ele não usava todos os fios, só que na época, o que que eles usavam? Um conector de microfone, que é um conector que tem de três a quatro pinos. E aí ele fez o quê? Cortou os fios da fonte, colocou os conectores aqui e quando ele queria ligar alguma coisa, ele ia lá e plugava o cabo. Funcionou, que era uma beleza, o pessoal começou a modificar, usa outros tipos de conexões. Passou algum tempo, uma empresa foi lá e começou a vender fontes de computador customizadas. e aí você só liga na fonte o cabo que você usa. Aquela bagunça de fio espalhado dentro do computador morreu aí. Porque não tinha mais fio sobrando, você só tinha o fio que você usava. só que essa customização não rendeu lucro para nenhum cara. Pegaram a ideia, aproveitaram. Então, case molding se tornou algo que saiu da modificação de pequenos grupos e se tornou um produto. E hoje você tem gabinetes gamers que vêm com N modificações e, como eu falei, você não tem mais gabinetes de computador que vão ficar amarelos com o tempo. Não existe mais isso. Lembram que eu falei daquele circuito que usava um transistor e que fazia os LEDs piscarem conforme a batida da música? Olha o circuito como que é simples. Você liga isso na saída da caixa de som, onde vai sair o áudio, um transistor, os LEDs e aí o LED vai acender só conforme a batida da música. Se a música estiver baixa, vai acender só um. Aumentou, a batida da música acende dois. Aumentou, vai acender três. E olha o circuito como é simples. Só tem um componente. Se você contar o plug, dois. e o plug deve ser a peça mais cara ainda. Mais caro do que os LEDs. Então, isso é um circuito simples que hoje já vem nos computadores. Tem gabinetes que fazem aquela iluminação conforme a batida de música e ele já vem com o plug para você ligar na tua placa de som para poder capturar esse sinal do áudio. Aqui a gente tem uma placa que é uma placa de relé. A placa de relé era meramente um interruptor igual eu falei que o transistor é um interruptor. Só que a placa de relé tem uma diferença. Eu posso ligar nesse relé um equipamento aqui, está escrito, eu não sei se todo mundo vai conseguir ver, 260VAC na primeira linha. Conseguem ver? Quer dizer que eu posso ligar até 250V. Um equipamento de 250V. Eu posso ligar um ventilador, eu posso ligar um liquidificador, eu posso ligar uma televisão, eu posso ligar uma régua que tem vários equipamentos ligados nessa régua. E aí, quando eu dou o comando, ele vai ligar tudo aquilo que estiver ligado na régua. E aí, eu uso Arduino, robótica, hardware livre, barato, e que você consegue ligar um milhão de coisas. Não existe limite. Por exemplo, eu poderia fazer a seguinte coisa, ligar aqui no Arduino, que é a placa de robótica, e aqui, na ponta do relé, eu poderia colocar o botão do liga do computador. E aí, eu estou chegando em casa, por exemplo, abrir a porta, eu vou ali no celular e dou um comando para ligar o computador antes de chegar na sala. E, quando eu chegar na sala, o computador já ligou, já está na tela, eu vou lá, faço o que eu quero. Ah, não quero usar o computador, não tenho esse vício com o computador. Tudo bem, eu respeito, mas o café, o café vale a pena. Imagina, você está chegando, ela voltar a tomar café, você vai no celular, manda uma mensagem ali e, quando você chega em casa, você abre a porta, o café está lá, pitando ao mesmo tempo. E é meramente o quê? Ligar o botão da cafeteira que diz assim, quero café agora, você liga aqui no relé. E aí, quando você dá o comando, que é dado aqui, aqui, ele vai simbolizar que é você na máquina de café apertando o botão e vai atender o teu pedido. isso é uma eletrônica básica. Quando a gente fala de robótica, isso é um componente simples. Só que vocês perceberam que eu estou dando um exemplo, que é um exemplo, digamos, de passagem extremamente convencional. Você imaginar que você vai chegar em casa, ali, você está entrando, você já pede o café, quando você abrir a porta o café está saindo. eu sou viciado em caverna. Então, para mim, isso é algo muito forte. Do mesmo jeito, você pode ligar um controle remoto de portão, você pode ligar uma iluminação de garagem, você está chegando em casa, você já liga a garagem, já abre o portão, tudo usando o celular. Robótica simples, aplicada de uma forma um pouco diferente, mas depende pura e exclusivamente da criatividade nossa em usar esse conhecimento. Quando eu falo de case mode e robótica, eu falo sobre isso, sobre modificar um gabinete de computador e, junto com isso, com essa modificação, dar vida para o gabinete. Vou dar um outro exemplo mais palpável agora. Conhece? daqui a cabeça do War Machine e eu tenho o busto do War Machine, mas como a viagem é longa, eu só vim com a cabeça que era mais fácil. O busto do War Machine, o que eu faço? Eu ligo o computador pelo celular, eu ligo o reator que tem no busto, eu ligo o cooler que fica na saída do braço, ao invés ele tem os braços como é só o busto, então eu tenho os coolers dos dois lados e junto com os coolers eu tenho a iluminação, então eu posso ligar a ventilação e posso ligar a iluminação e a cabeça eu tenho uma característica, eu posso controlar esse movimento aqui, quando eu ligo eu perdoar que eu posso confirmar isso, eu tenho uma estrutura que é que está olhando para a frente, olha para a direita, olha para a frente, olha para a esquerda e ele aceita os olhos também, por isso eu tenho mais carro que ele vai limpar os olhos, então ele tem movimento e a iluminação só que vocês concordam comigo que até agora quando eu falava de ligar uma luz parecia uma coisa simples, uma coisa trivial, uma coisa normal, só que quando essa luz simboliza os olhos de uma armadura já não é mais trivial, já mudou totalmente de figura, aquela imagem que eu mostrei antes, que eu expliquei que é um teste de iluminação que é feito em uma protoboard, isso aqui, quando a gente aprende o robótico, uma das primeiras coisas que a gente faz é aprender a ligar um LED na protoboard, só que ligar um LED na protoboard é algo muito simples, fisicamente, você montando, você testando, é muito simples de se fazer, só que o mesmo comando que eu uso para fazer um LED acender aqui, é o comando que eu uso para fazer os olhos da armadura do Homem de Ferro acender, então o comando é simples, mas a ação que ele está fazendo muda de figura, a robótica mudou? Não, a robótica continua extremamente simples, é o mesmo código que eu ensino para uma criança de 7 anos de idade quando eu estou ensinando programação, só que aqui quando acende os olhos de uma armadura o código já parece outro, eu tenho uma armadura do Homem de Ferro vermelho inteira, alguém aqui já foi na Campos Padre de São Paulo? Não estou dizendo todas de São Paulo, estou só algumas, alguém que já viu fotos da Campos Padre de São Paulo? Tem o Homem de Ferro, aparece bastante, aquele Homem de Ferro é meu, ele foi feito usando essa mesma técnica que eu usei para fazer essa daqui, dobradura de papel, só que aí depois da dobradura feita e já no formato, eu endureci a dobradura usando resina e fibra de vidro, é horrível pessoal, fibra de vidro é um porte de trabalhar, essa daqui eu usei outro material, chama plástico líquido, são dois produtos químicos, líquido, A e B, você mistura em igual proporção, mistura, despeja e vai espalhando, em três minutos ela endurece e fica bem sólido, e detalhe, eu terminei, pronto, endureceu, está pronto, o que acontece, o Homem de Ferro eu usei resina, massa plástica e fibra, então o Homem de Ferro eu calculo a armadura vermelha que ela deve pesar 40, 45 quilos, eu nunca pesei ela porque eu tenho medo de pesar e desculpe que ela peça mais, aí eu vou achar mais difícil carregar, então eu prefiro ficar no achismo do peso dela, mas o processo criativo para construir ela foi um processo de reciclagem, várias peças diferentes, até protetor de toalha de banheiro eu usei para fazer a armadura, aqueles protetor de parafuso dromado ficam nos flaps de voo das costas da armadura e quem olha acha que eu fiz para por ali, não, pelo contrário, eu peguei do banheiro mesmo, e essa reciclagem e a robótica que eu apliquei dentro da armadura faz com que a armadura tenha vida, a armadura acende os olhos, o peito, a palma da mão, dois tons de luz na palma da mão, dois tons de luz no peito e ela dispara a flecha da mão, e o flash da mão é um flash de câmera fotográfica que eu desmontei, tomei choque para caramba para fazer isso porque aquilo tem um capacitor muito forte, mas eu aprendi a descarregar o capacitor antes de mexer, mas é algo que assim, o homem de ferro ele é o maior exemplo de que conceito de robótica simples pode virar algo fantástico se você for criativo na aplicação, então quando eu falo de case mode quando eu falo de robótica eu sempre falo a criatividade é o maior ponto é o ponto da curva disso a robótica o case mode eles são meramente ferramentas é a tua criatividade que faz a diferença e como eu falo se eu conseguir transformar papel no ambiente de ferro imaginem vocês tendo acesso a esses conhecimentos que vocês podem fazer quais projetos vocês podem construir e eu tenho várias fotos depois se vocês quiserem ver mostrando vários projetos que eu fiz alguém conhece Ganda desenho anime eu tenho um Ganda o Freedom que tem dois metros e vinte as asas quando abre as asas tem seis metros eu não tenho carro na garagem mas se você passar na frente da minha rua você vai ver um R2-D2 de metal um Steve do Minecraft e um Hulk de dois metros de altura quando eu estou na cozinha do lado da geladeira eu tenho um homem de ferro que a minha esposa pendura o avental da Mimi dele mas tudo bem aí quando eu tenho a felicidade ele está no evento aí ele fica mais importante e o legal é produzir as ideias é construir é fazer a diferença o Homem de Ferro eu até comentei hoje quando saiu eu acho que o segundo filme do Homem de Ferro o Wall lançou uma matéria falando sobre o filme do Homem de Ferro todo mundo me ligou para meus amigos para mim e ela falou cara olha o site do Wall olha a matéria que tem no site do Wall está falando do filme do Homem de Ferro eu falei tá legal mas eu estou sabendo que vai sair vai extrair eu falei não cara a foto do Homem de Ferro que está na chamada da matéria e a foto principal é a foto do teu Homem de Ferro na Campus Party ele ficou tão parecido que o pessoal do Wall publicou uma matéria sobre o filme do Homem de Ferro e a foto principal é a foto do meu Homem de Ferro e para fazer a cabeça do meu Homem de Ferro eu levei um mês para fazer e eu errei três vezes e se eu tivesse desistido eu não teria construído o Homem de Ferro não teria dado o resultado que que ele deu depois se vocês quiserem pesquisar no Facebook ou mesmo no Google se vocês pesquisarem Case Mons vocês vão achar bastante coisa falando sobre esse meu trabalho e tem muita informação bastante foto dos meus projetos que eu fiz realmente não falta conteúdo eu tenho o meu site casemons.com.br também que tem bastante conteúdo lá tem coisas pra caramba vocês vão gostar de ver e eu gostaria de saber se alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta a gente tem pouco tempo mas dá pra aproveitar e tirar algumas dúvidas ah e daqui a pouco acabando a palestra eu vou pro espaço de workshop e vou fazer um workshop chamado oficina de chão aonde eu vou ensinar robótica vamos formar equipes e aí tem a campus party inteira as equipes pra produzir um robô usando o conhecimento que eu vou estar ensinando e quem tem hardware de robótica pode usar ah não tenho hardware tudo bem eu tenho hardware e empresto pra vocês pra vocês aprenderem alguém gostaria de fazer alguma pergunta qual material na verdade nesse daqui eu usei plástico líquido plástico líquido é fantástico só que plástico líquido tem um pequeno problema uma lata de resina custa 25 reais o plástico líquido custa 100 reais 900 ml do produto A e 900 ml do produto B a diferença de preço é muito grande só que assim a qualidade o resultado o plástico líquido é muito melhor muito melhor mesmo que tipo de sensor eu utilizei na verdade eu tenho vários tipos de sensores que eu uso em vários projetos sensor de som sensor de movimento uma regra que eu tenho é que cada projeto que eu faço tem que ser sempre um passo a frente ele nunca pode ter o mesmo hardware do projeto anterior por que essa diferença de hardware para que eu aprenda mais então cada projeto para mim é um aprendizado e cada projeto novo ele tem que ter mais novidade para que eu aprenda mais ainda então eu já trabalhei com sensor 10U com sensor de luminosidade sensor de presença eu tenho eu tinha um dragão lindo grandão com asas abertas e toda vez que eu chegava perto do dragão ele falou e durante o dia na campus você não percebe mas aí de noite eu fui dormir fui para a barraca quando eu voltei no outro dia de manhã o pessoal chegou para mim e falou cara você vai de parabéns os amigos que estavam na bancada eu falei por que? o que aconteceu? ele falou cara você não tem noção o pessoal vinha de madrugada para bater foto quando chegava tão perto do dragão todo mundo pulava e isso é interatividade ele fazer esse barulho ele assustar o pessoal é interatividade então toda vez que a gente produz um projeto que vai ter uma exposição a gente tem que pensar nisso impacto visual e o quanto ele pode ser interativo o homem de ferro tem uma coisa ele está em posição de golpe disparando raio e aí um repórter me perguntou na uma cama dispara ele falou cara quantos anos você tem? eu falei eu tenho eu tenho 38 ele falou cara você não acha que você é velho demais para fazer isso? juro juro de verdade antes de eu responder veio uma senhora com a neta deu a câmera na mão do marido e falou amor bate uma foto foi do lado do homem de ferro aí a netinha veio do lado fez a pose e bateu a foto então terminou de bater a foto ela me agradeceu e saiu andando quando eu olhei para o repórter eu falei cara eu não preciso me responder entendeu? então isso é importante usar equipamento e fazer o trabalho de uma forma que ele seja interativo como você utiliza quais sensores você utilizou no homem de ferro e qual qual forma você o colocou para estragar uma vez asas o dragão na verdade ele já estava com as asas abertas o homem de ferro eu ia por sensor só que aí eu descobri uma coisa dentro da campus party quando você ah isso é uma dica boa para quem quer fazer coisas e trazer para campus party para mostrar vocês não podem produzir um projeto que a apresentação do projeto seja maior do que 3 minutos vou explicar por que se eu faço um sensor alguma coisa para que ele fizesse tudo que tinha na armadura ia passar de 3 minutos então o que que eu fiz eu fiz um loop ele fazia as coisas acabava e começava o loop de novo esse loop durava 3 minutos porque 3 minutos é o tempo que você tem para fazer a apresentação do teu projeto para uma televisão e você não sofre corte se você falar em 3 minutos do teu produto de uma forma concisa clara você não sofre edição quando eu fazia explicações que passavam de 3 minutos aí você é assim não homem de ferro eu resigrei material acabou é o pit né é exatamente é o famoso pit você tem que fazer um projeto para que ele possa ser apresentado em 3 minutos e eu confesso para vocês eu tanto descobri que isso funciona que tem vários vídeos de Campos Party se vocês olharem vocês vão ver tem várias pessoas falando de case mode uma frase uma frase uma frase é quando chega em mim eu tenho 3 minutos entendeu então é vender o peixe dentro de 3 minutos então não dá para você exagerar de sensor quem abria as asas era o Gandalf ele abria as asas e aí ele fechava as asas mas era um loop também eu não podia pôr sensor eu sempre trabalhei com loop sensor era o dragão que rugia quando tinha movimento perto dele também no caso do Gandalf como ele é muito grande eu usei motor de para-brisa para fazer a abertura da asa eu estava aberto diga o Gandalf esse Gandalf Vidal tem 2,20 o primeiro Gandalf que eu tinha feito tinha 3,30 é que eu sou muito fã de Gandalf vocês não tem ideia você falou aí em transitores em LEDs e são todos equipamentos componentes eletrônicos queria saber onde você aprendeu isso que dica que você dá para o pessoal poder aprender um pouquinho de eletrônica para poder fazer isso aí uma dica que eu dou é que hoje é aquilo mais fácil na minha época aprender essas coisas de eletrônica geralmente doía doía porque eu desmontava o rádio da minha mãe minha mãe comprava um rádio colocava a pilha quando a pilha acabava eu desmontava o rádio e é óbvio que eu apanhava depois mas isso eu não tinha nem 10 anos de idade aí o que acontece hoje eu estou falando de campos estou falando sobre eletrônico mas na verdade eu sou caipira eu com 8 anos de idade eu ia para a roça com a minha mãe enquanto minha mãe trabalhava eu ficava caçando passadinho fazendo bagunça eu não tinha idade para trabalhar mas eu venho de uma realidade muito simples e eu gostava e a tecnologia para mim era rádio de pilha e aí quando eu tinha mais ou menos 9 anos 10 anos eu fui para São Paulo aí minha vida mudou totalmente e aí eu tive acesso a fazer uma escola técnica de eletrônica e eu fiz uma escola onde eu aprendi todo esse conceito de eletrônica básica e depois dessa escola eu continuei como autodidático hoje só para vocês terem ideia eu já viajei pelo Brasil acho que sei lá 60% dos estados do Brasil já dei palestras em faculdades assim de engenharia elétrica engenharia do software em faculdades diferentes e eu não tenho uma faculdade eu comecei filosofia não terminei infelizmente porque eu amo filosofia e psicologia e eu trabalho com tecnologia minha vida profissional inteira e eu queria fazer filosofia porque eu queria entender a mente do usuário da tecnologia não a tecnologia e aí tentei algumas outras faculdades acabei não terminando a última que eu comecei a fazer foi pedagogia porque na verdade eu trabalho com robótica educacional na secretaria de educação da cidade de Pato Branco no Paraná e lá em Pato Branco eu já dei aula para mais de 5 mil crianças de robótica educacional abrindo os horizontes dessas crianças uma oportunidade que eu não tive quando ela me quer e imagina se eu conseguir fazer o que eu fiz imagina essas 5 mil crianças se uma conseguir fazer um pouco mais do que eu já fiz o quanto isso é significativo alguém mais alguma pergunta calma quando você vai fazer um projeto você pega primeiro a necessidade ou você pega as estruturas que você quer cargar como na verdade depende muito o homem de ferro quando eu pesquisei o homem de ferro a primeira vez que eu queria construir o homem de ferro eu estava pesquisando o formato físico da armadura para poder construir o homem de ferro e aí eu descobri um programa que já tinha um homem de ferro planificado então eu tenho um programa chamado pepacura e esse programa funciona assim você tem o objeto em 3D de um lado e do outro lado você tem o objeto planificado o que quer dizer planificado? quer dizer que você pode imprimir o objeto numa impressora normal de tinta e aí você faz aquele famoso dobra corta dobra e cola e olha o exemplo aí só a Hulk Buster você pode imprimir você pode imprimir numa impressora normal e montar mas dependendo do projeto eu parto da necessidade do hardware para poder construir o entorno dele então eu sei que tem o hardware como a minha maior referência para não construir algo que não possa realmente funcionar ok pessoal muito obrigado eu encerrei aqui mas eu estou indo para o espaço do workshop e aí a gente vai fazer uma oficina de robótica só até 1h45 da manhã tá mentira a gente pode passar do horário valeu pessoal muito obrigado valeu Obrigado.